Começam as chuvas em Natal e com as chuvas começam também os transtornos. Agora a TV vai dar uma volta aqui nas ruas para ver como é que está a situação do escoamento da água da chuva na cidade. Devido a chuva o trânsito continua lento nas principais avenidas de Natal. Uma das ruas mais afetadas hoje em Petrópolis foi a rua Seridó. Rua Cônigo Leu Fernandes no bairro de Petrópolis também é alagado. Aqui na rua Mipibu em Petrópolis muito alagado as pessoas estão passando por dentro da lagoa. E aqui na rua Mipibu esse problema já é recorrente dessa lagoa, né? Que há anos que isso acontece e até agora nenhuma providência foi tomada. Ney Douglas pro Agora TV